Me referia por região, quase metade dos acessos vem da região do sudeste, o sul também tem pouca manifestação, senador 8,4% O sudeste é que está realmente à frente da estatística a nível das demandas E perto das outras regiões a gente vê que o nordeste também não está tão mal, porque o nordeste segundo lugar com 24,9% Mas é que tem uma população também proporcionalmente correspondente Nós temos que fazer com que avance principalmente essas regiões ainda em desenvolvimento Que possam usar a ouvidoria para trazer as suas ideias a nível do Senado brasileiro Mas nós temos um dado importante Faixa etária É preciso que os jovens possam interagir mais com o Senado Nós temos que 50%, quase 65% vai da faixa etária dos 30 até 60 anos Então nós temos que novamente chamar para os... Atrair a população mais jovem Atrair a população mais jovem Mais jovem e aos idosos também de mais de 60 anos Esses dois segmentos nós temos hoje uma demanda muito grande Como eu disse, de 30 a 60 anos Nós temos que buscar atrair os menos de 30 e os mais de 60 Para que eles possam compartilhar com o trabalho do Senado Federal Mais da metade dos acessos são entre 30 e 60 No entanto, a maior parte, um quarto dos acessos é feito na faixa etária entre 40 e 49 É 40 e 50, né? É, 40 e 50 Acima de 40, abaixo de 50 Tem um dado importante também Que o gênero feminino atento à atividade parlamentar Estar atento às questões legislativas Três quartos das demandas São masculino? Não Sim, sim, masculino Feminino ainda não respondeu ao chamamento É o contrário exatamente disso É o contrário Talvez isso também justifique porque as mulheres ainda não são tão numerosas na política Apesar da gente estar vendo um momento com bastantes senadoras Com uma presidente da república Mas aqui pelo acesso à ouvidoria O que a gente constata é que os homens estão mais engajados no processo político do que as mulheres Três quartos do gênero masculino e um quarto do gênero feminino Então nós temos aqui que fazer também um chamamento às mulheres Que elas se engajem, que elas possam fazer o acompanhamento do trabalho Aqui um outro gráfico importante Da escolaridade Da escolaridade A gente tem que o ensino médio acima do ensino superior Isso é uma surpresa, hein? Que lá os jovens não respondiam no quadro anterior que nós vimos Os jovens entre abaixo de 30 e acima de 20 não estavam respondendo Mas abaixo dos 20 nós temos aqui o ensino médio Com o ensino médio Apesar da idade Entre 40 e 50 De ter ensino médio Pode ter uma idade maior Mas não tem escolaridade Sim É a de ensino superior O que também é uma surpresa, né, senador? É uma surpresa É uma surpresa Avançar Isso é uma meta que o Brasil busca avançar Aumentar o número de mestres De pós-graduados Isso demonstra a necessidade de se avançar Avançar nesse sentido, é E aqui é o tipo de abordagem Nós temos 40% de reclamação 30% de solicitações 12% de sugestões 8,5% de críticas 5,7% de elogios E 4,3% de denúncias Esse é o quadro Do tipo de acesso De acesso De abordagem De abordagem A ouvidoria recebeu ao longo desses Praticamente três meses de implantação Interessante, senador Muito interessante Então, isso também ajuda a fazer um levantamento Ter um quadro de quem está acompanhando o trabalho da nossa casa E poder também fazer um trabalho nesse sentido De alcançar mais cidadãos, né? É, Tânia Isso vai nos dar Para o Senado em si Vai nos dar uma amostragem Da sociedade Quer dizer, do anseio Da sociedade em relação ao nosso trabalho Ao trabalho que o parlamentar Que o senador Desenvolve no seu dia a dia Então, aqui O presidente Sarney pretende E trabalha nesse sentido Que nós tenhamos a transparência total Ou seja, que o Senado possa dar ao cidadão brasileiro A resposta às suas indagações Os seus questionamentos As suas solicitações E isso pode ser feito diretamente aos senadores Através da comunicação direta Com os gabinetes Mas pode ser feito através da ouvidoria Que é mais um canal de acesso Do cidadão Ao trabalho parlamentar No Senado brasileiro Senador, muito obrigada pela sua presença Aqui no nosso programa E a você que nos acompanha Também muito obrigada Pela sua atenção Eu sou Tânia Hormann Falando para a TV Senado Agência Rádio Senado E as rádios conveniadas Se você quiser entrar em contato conosco Por favor, ligue 0800-612211 A ligação é gratuita Se quiser ver esse ou outro Dos nossos programas Acesse www.senado.gov.br Acesse www.senado.gov.br